Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo e hoje estou aqui em Itanhaém dei um pouco desse centrinho em um outro vídeo vou deixar no cardzinho para vocês vim passear e curtir com a família e aproveitar e mostrar um pouquinho de como está essa bagunça aqui hoje quem gostar desse vídeo, já aproveita deixar seu like, se inscreve no meu canal, o canal Thames Pump e me siga nas redes sociais meu Instagram é arrobatamespombe espero vocês por lá também então vamos lá? Vem comigo! Estamos aqui em Itanhaém no centro como vocês podem ver, está lotado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música Eu tinha assistido um vídeo meu em Cainé Eu falei sobre essa igreja Igreja de Santa Ana Música Essa igreja data de mil seiscentos e pouco Está no cardzinho O vídeo completo para vocês verem O um e o dois Muito bonita Mega conservada, olha aí Música 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 Amém. Essa rua é lotada de barginhos e restaurantes. Esse aqui é o Câmara e Cadeia, que eu também mencionei nesse outro vídeo. Está um pouco lotado, não? Aqui é o Centro Velho, cheio desses barzinhos e restaurantes. Lá para cima é o convento. Daqui também dá para ver aqueles barzinhos que eu tinha mencionado. Essa casinha amarela aqui é a Casa das Panquecas. Bem charmosa. Música 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 Tchau.